Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o tema de hoje é franquias online para trabalhar em casa. Se você gostou desse tema, inscreva-se no nosso canal. Primeira opção, franquia Ecosys, com taxa de R$ 19.900. Presente no mercado há oito anos, a Ecosys é considerada a primeira franquia do segmento de marketing digital a ter apoio do Sebrae Santa Catarina e ser associada à ABF. Entre os serviços oferecidos estão e-mail marketing, produção de conteúdo, remarketing, Google ADS, Google Shopping, otimização SEO e muitos outros serviços na área de marketing digital, incluindo o desenvolvimento de site. Para se tornar um franqueado da rede, é desejável gostar de aprender e ter interesse por vendas. Segunda opção, cuidador virtual com taxa de R$ 60.000. Tendo serviço de teleassistência, como seu carro-chefe, o cuidador virtual oferece atendimento personalizado, 24 horas por dia, com foco no público idoso. Os franqueados podem operar em sistema home-based. Terceira opção, doutor fiscal com taxa inicial a partir de R$ 25.000. Recém-chegado ao mercado, a franquia doutor fiscal foi criada em 2018 com o propósito de oferecer soluções empreendedoras que possuem negócios no regime de tributação do Simples Nacional. Para isso, a rede utiliza inteligência artificial para cruzamento de dados e disponibiliza aos franqueados um acesso à plataforma web para o desenvolvimento da operação. Quarta opção, a VEC com taxa de R$ 26.000. Especialista em soluções integradas e inovadoras para empresas no setor de beleza e bem-estar, a VEC trabalha com sistemas de gestão, aplicativos, soluções para pagamento online e marketplace. O modelo de negócio é home-based, exigindo apenas um computador com conexão à internet para operação. Quinta opção, Hub InTouch com taxa de R$ 20.000. A Hub InTouch oferece uma série de soluções em tecnologia para empresas como Wi-Fi, hotspots, mobile marketing, TV corporativa e geolocalização. Os franqueados podem trabalhar em casa precisando apenas de um computador com acesso à internet. Se você gostou desse tema, inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho